Música Era a madrugada do último domingo 17 de fevereiro quando 13 detentos conseguiram fugir do presídio estadual de Erechim. O grupo pulou uma parede entre celas e entrou em um túnel que saiu em um pátio externo da penitenciária. Após, pulou uma cerca e ganhou a rua. Quatro dos fugitivos acabaram presos, mas outros nove seguem foragidos. São eles, Ricardo Correia Antunes. Ricardo é mais conhecido como Japinha. Ele já havia participado de outras fugas em massa no presídio estadual de Erechim. Na ocasião, em 2016, ele e outros cinco detentos fizeram um buraco no teto de uma das celas e pularam o portão lateral do presídio. Já Pinha, que tem várias passagens policiais, ficou conhecido após ficar gravemente ferido em uma rebelião no presídio estadual de Santo Ângelo, em 2009. Ele foi condenado em 2016 por uma série de crimes dolosos e culposos contra pessoas, ou seja, assaltos e furtos. Outro foragido é Laurida Rosa, preso em março de 2018, após faltar ao próprio julgamento. Ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de um homicídio ocorrido em 2012. Em sua ficha, além deste caso, estão crimes de roubo, tráfico de drogas e até mesmo uma fuga do presídio regional de Passo Fundo. Wagner Pacheco Ribeiro também é de Passo Fundo. Ele foi preso juntamente com um irmão em agosto do ano passado, após trocar tiros em uma boca de fumo. Além de tráfico de drogas, ele também responde por porte ilegal de arma de fogo. Outro passo fundense foragido do presídio estadual de Erechim é Luiz Paulo da Costa. Ele foi condenado a 69 anos de prisão em novembro de 2015. Segundo a justiça, durante uma tentativa de assalto em 2014, ele assassinou um policial militar. Lucas Felipe Campos é de Erechim. Ele cumpria a pena por formação de quadrilha e roubo. Foi preso em 2016 pela Polícia Rodoviária Estadual em Getúlio Vargas, juntamente com outro foragido, Bruno Máximo Campos. Ambos foram flagrados armados e com as roupas levadas de uma loja, na madrugada, horas antes da prisão. Da família Campos, também fugiu Douglas Henrique Campos. Ele foi preso em setembro do ano passado por participar de um ataque a banco na cidade de Pai e Filho. Com ele e outros dois comparsas que se escondiam atrás de um cemitério da cidade e também foram presos, foi encontrado, além de um revólver calibre .38, uma sacola de miguelitos. Já Fabrício de Lima foi preso em janeiro do ano passado em Passo Fundo. O porto-alegrense estava foragido da justiça há cerca de dois anos, por envolvimento com o crime organizado. Os policiais chegaram até Fabrício após ele bater o carro e fugir em um acidente. O criminoso estava escondido dentro de um armário, nos fundos de uma lavagem de veículos. Além do carro que estava com ele ser roubado, também foram encontradas, na época, toucas ninja, armas e dinheiro falso com Fabrício. Os crimes de Jefferson Elemar Barbosa da Silva correm em segredo de justiça. Se você viu um destes homens, ligue agora mesmo para o telefone 190 da Brigada Militar e ajude a polícia a recapturar esses foragidos.